Oi pessoal, seja bem-vindo a esse canal, meu nome é Kelly. Eu sei que faz bastante tempo que eu não apareço por aqui. Tem aí alguns 2, 3 meses que eu não venho por aqui, né? Eu quero dizer pra vocês que eu estava bem, só não estava conseguindo me organizar, porque eu passei uma semana meio 20 e essa semana me atrasou bastante. Mas estou bem melhor agora e eu estava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês. Só que eu não estava conseguindo vir aqui e gravar, eu não estava conseguindo me adequar à minha nova rotina. Então eu estava com tudo muito atrasado. Os vídeos do canal, as atividades do trabalho, da faculdade também, estava tudo atrasado. Então essa semana eu estou conseguindo colocar tudo nos trilhos de novo, graças a Deus. E eu estou aqui pra falar com vocês sobre o meu sexto período na faculdade. Quem acompanha aqui sabe que eu faço faculdade de pedagogia 100% IAD. E eu estou no sexto período. Eu acabei de encerrar o sexto período. E também encerrei o terceiro semestre agora também da faculdade. Então já tem um ano e meio que eu curso pedagogia. E como sempre eu venho aqui compartilhar com vocês quais foram as matérias e quais foram as notas, né? Então vamos lá. A primeira matéria foi Relações Éticas Raciais e Responsabilidade Social. Nessa matéria, funcionou da mesma maneira, todas as matérias. Duas atividades valendo 2 e uma prova valendo 6. Se eu não conseguir atingir a nota, eu tenho que fazer a prova substitutiva. Se eu não for bem nem nas atividades, nem na prova, eu tenho que pagar a prova substitutiva pra poder alcançar a nota, né? A primeira matéria, eu atingi a nota 9.6. Não consegui bem nas atividades. Faltou alguns décimos nas atividades e a nota final foi 9.6. E na matéria, conteúdos e metodologias do ensino da língua portuguesa, eu consegui tirar 10. Eu fiz 3 tentativas das atividades e eu consegui tirar 10, graças a Deus, somando, né? Fui bem nas atividades, fui bem na prova e consegui tirar o 10. Então, foi essas duas matérias agora, nesse período, né? Nesse sexto período, que é o segundo período desse ano. Eu consegui tirar aí uma boa nota, passei de primeira, graças a Deus. Eu não tive muito tempo pra estudar essas matérias, mas na última semana de prova, de atividade de prova, eu consegui pegar e estudar um pouco, com bastante leitura, né? Videom-aulas e eu consegui. Mas é isso aí, gente. Graças a Deus, eu consegui uma nota boa no final do período. E aí, encerramos agora, graças a Deus, o terceiro semestre da faculdade, né? Agora, vamos entrar em mais um semestre. E agora, se forçar bastante, pra que tudo continue indo bem, como sempre foi, né? Em relação aos vídeos aqui no canal, eu não vou parar de postar. Eu espero que vocês não tenham pensado que eu desisti do canal. Eu não desisti do canal. Eu não vou parar de postar. Só que eu ainda tô reajustando a rota, né? Eu ainda tô tentando encaixar tudo. Tentando encontrar um tempo pra poder gravar. Porque a minha rotina ainda é aquela de trabalho. Entrar nove horas na empresa e sair apenas seis horas da tarde. Então, é direto lá. Não sobra muito tempo. Não tem como gravar no trabalho. Tá sendo bem corrido. Eu chego à noite em casa. Eu já mostrei como é que é aqui em casa. Então, não tem como no momento eu estar gravando à noite também aqui. Pela qualidade da imagem e tudo mais. Não tem como no momento. Se Deus quiser, no futuro, eu vou estar começando a gravar à noite. Então, vai ter mais vídeo no canal. Mas é assim, gente. Quando eu encontrar um tempo, eu tirar um tempo pra gravar. Nesse momento, agora também, a faculdade tá sem matéria liberada. Então, eu tô aí mais ou menos uma semana de folga da faculdade, né? Então, eu peguei essa semana que eu não tenho que me preocupar com a faculdade. E tô me preocupando em reorganizar as minhas atividades do trabalho. Eu tô tentando organizar as atividades das crianças no meu trabalho, né? Pra quem não sabe, eu trabalho numa creche. Sou professora auxiliar numa creche. Mas eu faço a função de uma professora. Então, eu tenho que estar organizando um material tudo com antecedência. E isso também leva tempo. Não dá tempo de fazer tudo isso no trabalho. Tem que trazer pro tempo pessoal, né? Então, tudo isso acaba gerando tempo, né? Tenho meus compromissos com a igreja. E tenho uma vida, né? E eu sempre quero gravar com vocês. Compartilhar tudo com vocês. Mas confesso que tá sendo bem difícil. Eu amo gravar pro canal. Eu amo estar aqui compartilhando com vocês cada experiência. Eu sei que ajuda muito vocês. Então, eu espero que vocês compreendam. E esperem que vai vir mais vídeos agora. Eu tenho fé em Deus que vai ser com mais frequência os vídeos agora em diante. Já estou me acostumando mais. Já estou sabendo tirar mais um tempo. Tem muita coisa acontecendo por aqui. Eu espero compartilhar tudo que eu posso com vocês. Mas, no momento, vamos deixar atualizada apenas a questão da faculdade. Eu ainda estou trabalhando. Tá tudo indo bem em questão acadêmica. Graças a Deus. No trabalho também está indo bem. E vou me seguindo, né? Aqui em casa está tudo bem. Graças a Deus todos estamos bem. Acabamos de sair de mais uma gripe. Mas, faz parte da vida. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Eu sei que ficou meio confuso algumas páginas. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não queria deixar passar esse período sem eu ter comentado sobre ele, né? Porque já encerrou ele. Vai começar o sétimo agora. E vocês sabem que eu gosto de estar sempre aqui vindo falar no finalzinho. Como que se sucedeu cada coisa e tudo mais. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Pela paciência. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Nesse período que eu fiquei ausente aqui no canal. Eu gravei algumas cenas. Pouquinhas cenas, né? No meu trabalho. No caminho e tudo mais. Mas, eu juntei todas essas cenas pensando que... Toda vez que eu gravei essas cenas, eu achava que eu conseguiria gravar um vídeo completo. Mas, eu não consegui. Então, eu juntei todas essas cenas e vou colocar aqui no final desse vídeo. Então, eu aproveito. Não. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Tchau